o pessoal deixa eu mostrar pra vocês aqui como como que é como que funciona a fabricação da nossa calça tá você pode personalizar com seu escudo tá você pode escolher a calça a cor da calça que você quiser tá a calça ela tem dois bolsos frontais ó os dois bolsos tem um bolso traseiro também o diferencial desse bolso é o seguinte ó aqui eu tô com minha carteira tô com minha carteira aqui a carteira e o estojinho escolar da minha filha ó a diferença vou colocar o estojo escolar aqui você vê que o bolso não é raso tá bom aqui eu coloquei o estojo dela tá vendo quase que foi o estojo todo quando eu coloco a minha carteira ela some bolso de trás mesma coisa ó ó quase que o estojinho dela some e quando eu coloco a minha carteira e aí ela some por completo não tem perigo andar pode sentar pode andar de moto pode fazer o que você quiser que os objetos não cai do bolso tá bom outro detalhe também é o público a gente coloca aqui ó tá vendo esse aqui eu tô usando aqui mas ele vai com cordão aqui também nesse punho aqui nessa a gente fala coisa calça tá bom é tudo material resistente tá tá e olha só que legal ó a calça tá vendo e ela tem você tem a opção também de colocar o punho aqui na canela ó ela fica assim tá e aí e aí você tem a opção de com punho ou sem punho porque sem punho ela vai ficar assim jogador né ficar mais velho né a molecada mais nova que gosta do punho aqui ó mas apertado aqui a gente coloca também tá bom olha só que legal tá então isso aí pessoal assim que a gente faz as nossas calças esse é o modelo da nossa calça esse aqui é o tamanho G tá bom espero ter ajudado aí